Olá! Neste vídeo, veremos como encontrar e recomendar exercícios, vídeos e artigos para suas turmas ou para alunos específicos. Em primeiro lugar, vamos ver como encontrar e recomendar atividades. No painel do professor, selecione uma de suas turmas e, em seguida, clique na aba Conteúdo, que fica no menu vertical. Agora, selecione o curso que você deseja e a plataforma mostrará o conteúdo dividido em unidades. As unidades estão organizadas em lições, que por sua vez contêm vídeos, artigos e exercícios. Os cursos que já estão alinhados à BNCC mostram os códigos das habilidades que serão trabalhadas em cada componente. Ao clicar no link, o professor consegue visualizar os exercícios, assistir ao vídeo e ler o artigo antes de recomendá-lo aos seus alunos. Além disso, passando o cursor sobre os códigos, é possível ver a descrição da habilidade como consta na BNCC. Quando você encontrar o conteúdo que precisa, marque as caixinhas de atividades individuais ou de toda lição e, em seguida, clique em Recomendar. Sempre que recomendar uma atividade, será preciso escolher as turmas, os alunos e a data final das recomendações. Você pode enviar a atividade para uma turma específica e também para todas as turmas de uma só vez. Você ainda pode recomendar atividades para alunos específicos. Clique em Recomendar para enviar a atividade imediatamente ou clique em Salvar e Recomendar mais tarde. Além disso, você pode definir se seus alunos receberão perguntas iguais na mesma ordem ou um conjunto de perguntas selecionadas aleatoriamente. No caso da prática guiada, a opção mais interessante é pedir que os alunos trabalhem no mesmo conjunto de perguntas. Se o seu caso for de prática independente ou dever de casa, o melhor é pedir que os alunos trabalhem em perguntas diferentes. Outra forma de fazer recomendações é por meio da guia Domínio do Curso. Essa guia mostra um relatório sobre o nível de domínio de habilidades e, portanto, é uma grande aliada para recomendar atividades que vão de encontro às necessidades de cada aluno. Clique em uma unidade e navegue pelas habilidades. A plataforma irá indicar os níveis de domínio de cada aluno. Sugerimos que os alunos que estão no nível tentativa tenham mais oportunidades para praticar e dominar aquela habilidade. Para fazer uma recomendação sobre a habilidade selecionada, clique no botão Recomendar e faça as definições como mostramos anteriormente. Uma outra forma de fazer recomendações é por meio da barra de ferramentas. Ao navegar pela página de um curso, você pode explorar todas as unidades e lições e, assim, encontrar o conteúdo que precisa. Clique em qualquer vídeo, artigo ou exercício e a barra de ferramentas aparecerá no topo da página. Você também pode encontrar o conteúdo que precisa usando a barra de pesquisa. Digite o nome que quer encontrar, pode ser um assunto, uma habilidade ou até mesmo o código da habilidade, como aparece na BNCC. Depois disso, você pode filtrar os resultados por vídeos, artigos, exercícios e mais. Ao encontrar o conteúdo que precisa, clique na atividade e utilize a barra de ferramentas para concluir a recomendação. Agora vamos falar sobre a experiência do aluno. Na página inicial e na guia Recomendações, os alunos verão as atividades que você recomendou e o prazo para concluir cada atividade. As recomendações são classificadas por data final. À medida que os alunos completam suas recomendações e trabalham em cada pergunta, eles recebem feedback instantâneo sobre como estão se saindo. E você também recebe os dados imediatamente. Os alunos podem fazer várias tentativas para concluir as recomendações, já que eles aprendem com seus próprios erros. Se você recomendou problemas diferentes para cada aluno, eles receberão um novo conjunto de problemas selecionados aleatoriamente em cada tentativa. Eles também podem ver e concluir recomendações de qualquer turma nos aplicativos para dispositivos móveis. Por fim, duas dicas de professores. 1. Alguns conceitos funcionam particularmente bem para a prática em sala de aula. Escolha conceitos mais difíceis ou que possam gerar boas discussões e debates. 2. Comece devagar, recomendando poucas atividades para serem realizadas em uma aula. Aos poucos, você irá consolidar uma rotina de uso da Khan Academy e conhecer o ritmo de seus alunos. Para mais informações sobre a Khan Academy, acesse a página de ajuda e confira nossa sessão de perguntas frequentes. E aí E aí